Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada com o lançamento da temporada 8, muitas coisas mudaram no mapa E nesse vídeo eu vou mostrar todas essas mudanças aqui para vocês Começando pelo principal, né, que é o vulcão, manos Que agora ele está aqui, né, no antigo bosque lá, murioso, coitado do bosque Foi dominado, né, pelo vulcão e sua lava Enfim, manos, entrando aqui no vulcão, o vulcão não tem nome, tá, no mapa Como dá para ver, não tem nome, mas entrando nele aqui, ó, tem o trono do rei do fogo, mano Muito da hora, porque lá no castelo tem o trono do rei de gelo, aqui tem o trono do rei do fogo E do lado, aqui tem os ovos da serpente, né, que estava lá no castelo congelado Ou seja, o rei do fogo, né, roubou aí esses ovos lá do rei de gelo E por isso, né, aparece no trailer a serpente, né, que é a skin ajudando o rei de fogo Deixa isso aí aqui no vulcão E aqui, tipo, se você cai de cima, ó, se você cai daqui, você não morre aqui na lava Você meio que flutua, né, você consegue usar suas adeltas Como se fosse a ilha flutuante lá na sexta temporada, ok? E bom, aqui tem a lava, né, do vulcão Ela desce, ocupa uma boa parte aqui do mapa E dá para ver que ela vai até esse túnel, né, que ficava bem perto do Templo dos Tomates E agora olha como é que está o túnel, totalmente destruído E não tem mais saída, né, ou entrada, enfim, né Você dá para entrar aqui, não dá para sair por lá E aqui desse lado, não tem mais o Templo por aqui Mas o Templo ficou aqui em cima O Templo não sumiu Ele não aparece mais no mapa, tipo, o nome dele Mas ele continua aqui Pelo menos uma parte dele está aqui, né Não ele inteiro, mas como dá para ver Ele ainda está aqui no mapa Ou seja, o Tomatão continua são e salvo E bom, o vulcão é muito alto, né, como dá para ver Dá para subir até aqui em cima E aqui, manos, do outro lado, aqui do bosque Tem a nova área do mapa Que se chama Degraus Divinos, né Olhem só que área da hora, tem essa temática de Azteca, né Muito show E aqui, manos, na verdade, não só aqui, né Mas como em várias áreas do mapa Tem essas vans azuis aqui Com holograma de skin em cima Que eu não sei o que é, tá ligado? Para falar bem a real, eu não sei o que é Eu só achei elas no modo replay Eu não sei o que ela faz durante as partidas Mas enfim, em algumas áreas do mapa Tem essas vans aqui com holograma de skin E eu não sei o significado Se você sabe, por favor, comente aí embaixo, ok? E bom, essa nova área aqui do mapa É bem grande também, manos Como dá para ver Não uma área pequena, tá ligado? Olhem só, manos Uma área bem bonita E bem grande Fica aqui no cantão do mapa, né Como dá para ver ali no canto No mini mapa E é bem legal, né Essa é a temática da Azteca aqui Eu não sei quantos baús tem nesse local Mas pelo tamanho dele Devem ter bastante baús aí Talvez duelar com via do varejo Quem sabe E bom, manos Essa área do mapa, né Do antigo bosque lamoroso Foi a que mais mudou, mano O norte, o nordeste do mapa Mudou praticamente tudo E espalhada nessa área aqui Também tem várias instalações do Robomira Olhem só Essas paradas vermelhas aqui, né Com antena e tudo mais Digamos que é um negócio de estudo do Robomira Continua aqui nessa nova área do mapa Vocês podem vir aqui Explorar também as coisas novas Que tem por aqui E tem várias também Pequenas coisas, né Espalhadas por essa área Como isso aqui e tals Que eu não vou estar mostrando tudo, né Senão vai demorar demais Vocês podem cair aqui E dar uma explorada Nessa nova parte do mapa Bem interessante Aqui eu vou tentar Alguns painéis solar Bem legal E bom, chegando aqui do lado Manos, tem uma área Totalmente queimada Olhem só Umas árvores totalmente mortas Aqui, ó Sem nada, tá ligado O rio aqui Um laguinho, né Um pequeno lago Tipo, super estranho, né Essa área aqui praticamente Foi queimada Aqui do mapa, né Você pode vir aqui também Dar uma explorada melhor E aqui chegamos também No novo local no mapa A Praia da Preguiça Que substituiu o Prado da Preguiça É, manos Não temos mais o Prado da Preguiça no mapa Mas agora temos esse paraíso aqui Que eu achei muito bonito Um local muito bonito mesmo Tem até um barco pirata aqui no meio, né Bem da hora Esse barcão gigante A praia, mano Eu gosto de praia, sabe Eu achei muito legal Muito bonito Esse bioma aqui de praia, né Bem legal mesmo E você pode cair aqui, né Como eu disse Dar uma explorada E no mapa inteiro também tem Algumas Alguns acampamentos piratas, né Assim como esse Que também tem na missão Da semana 1 Que eu já fiz um vídeo Mostrando como resolver Enfim, manos Aqui perto, né Do barco pirata Também tem algumas casas Aqui, né Um vilarejo, melhor dizendo Pra você estar pegando Algum loot melhor O que eu achei bem legal Nesse novo local São essas pequenas cabanas Que tem alguns animais mortos Aqui pendurados, ó Tipo o peixinho aqui pendurado Essa galinha aqui Já sem pele, tá ligado O franguinho aqui Esses animais aqui pendurados Que são as comidas, né Aí dos piratas Que chegaram, né No navio e tal Tem uma rede, ó Pro cara dormir aqui Aqui em cima da mesa Também tem um peixe, né Ih, mano Esse peixe, esse peixe Que lá que tem lá Em Via do Varejo, hein Pelo jeito vai dar treta Mas eu achei bem legal Esses pequenos detalhes Que eles colocaram aqui Nos novos locais do mapa Né, moralzinha Essa área nova do mapa Tem o quê? Tem o vulcão A Praia da Preguiça Os degraus divinos E outras paradas, né Menores e espalhadas Além disso Tem ainda o Templo dos Tomates, né Que agora não tem mais o nome, né Tá aqui escondido E aquela área de container Que ficava aqui Foi sumida, né Foi sumida boa, né Foi totalmente dominada Pelo vulcão Não tem mais aquela área De containers aqui no mapa Certo? E, bom Essa área do mapa nova É basicamente isso, tá Como eu disse É bom você dar uma explorada melhor Porque tem vários detalhes Que eu não vou mostrar aqui no vídeo Senão vai ficar muito longo Agora vindo em outras partes do mapa Que também mudaram Falar agora de Torres Tortas, mano O prédio no centro da cidade Que ontem foi destruído Pelo terremoto Ele voltou Sim, ele voltou Ele já está quase concluído de novo Tipo, da virada de temporada Ele subiu tudo novamente, tá ligado Eu acho isso muito bom Porque dá uma raiva Que o prédio demora duas temporadas Para ser concluído E logo depois Ele é destruído de novo E a gente sabe Que daqui a um tempo Isso aqui vai ser destruído de novo Então eu acho melhor assim mesmo E, bom Você pode estar vindo aqui em Torres Pegar várias madeiras nesse local Já que aqui tem muitos paletes Para você estar coletando recursos Foram adicionados também Alguns caminhões e trailers piratas Aqui perto do Paraíso das Palmeiras Nesse depósito aqui De ferro velho Bem na frente Então olha só Tem um trailer aqui pirata Com uma bandeirinha aqui Com uma caixa aqui em cima Aqui atrás Tem um caminhão Com uma âncora Com uma bandeira pirata gigante E mais aqui atrás Outro trailer, né Com uma bandeirinha E umas caixas aqui, né Tudo mais Também pirata E seguindo essa rua Não tem muito destino, tá ligado Eles passam por Paraíso das Palmeiras Depois podem ir pra lá Ou podem cortar o caminho Por aqui também, né Vamos ver qual que vai ser o destino Desses caminhões piratas Porque afinal é a mesma coisa que aconteceu Lá na terceira ou quarta temporada Acho que foi na quarta, né Que tinha aqueles carros da polícia lá e tal Que estavam investigando coisas da cratera, né Que estavam andando pelo mapa Durante a temporada inteira Provavelmente durante as próximas semanas Esses caminhões vão mudar de posição E não é só aqui perto do Paraíso Que tem esses caminhões piratas Aqui do lado da pista de corrida Que fica bem próximo do cruzamento da sucata Também tem um caminhão pirata E provavelmente Os dois, né Estão indo para o mesmo destino Os outros caminhões estão lá perto Do Paraíso das Palmeiras E esse aqui tá perto do cruzamento da sucata Ou seja Eles estão totalmente, né Do lado oposto do mapa Então pode ser que eles estão indo Para o centro do mapa, né Mas é claro que a gente só vai saber Quando a próxima atualização grande Vai pro jogo E a gente descobrir, né O próximo local De onde estarão esses caminhões aqui Outro detalhe bem importante É que o bairro continua no mapa, tá Ele apenas mudou de lugar Antigamente ele ficava do lado do bosque Mas como aquela área inteira mudou Nessa temporada Ele agora está onde ficava o motel E o motel sim foi removido do mapa Nessa temporada Outra coisa que eu achei bem legal Nessa nova área do mapa São os pequenos detalhes Olhem só Essa estátua de pedra Tinha na temporada passada Ela estava de pé, né A mulherzinha E agora parece que ela tá agachada Tipo, cuidando de alguma coisa Aqui com os braços abertos, tá ligado Um detalhe bem legal, né Que eu gosto de pequenos detalhes Eles também colocaram outras coisas Tipo, olhem só Esse trailer aqui Que tinha perto de uma ponte de madeira A plaquinha na frente da ponte Isso tudo tinha no mapa Na temporada passada Esse banheiro também E eles colocaram aqui, né Mesmo que seja um insignificante, né Um detalhe bem legal De se falar aqui no vídeo E outra coisa bem importante Antes que alguém me pergunte É que o bunker Continua no mapa Sim Ele está agora aqui Meio que camuflado Nessas plantas Aqui nessa vegetação Tá bem perto Dos degraus divinos Só que ele não foi Uma vítima do vulcão Ou seja O bunker, né Pode ainda alguma coisa Acontecer com ele Pra falar a verdade Eu tô decepcionado Com o bunker Porque ele tá tanto tempo no jogo Que eu tô até com raiva Tá ligado Alguma coisa tem que acontecer Com ele logo Se não é pra acontecer Que ele seja removido De uma vez por todas Se ele ainda está no mapa É porque alguma coisa É porque o game está planejando Com ele No futuro do jogo, né Mas eu espero que seja Muito em breve Porque eu não aguento mais Falar do bunker Uma mudança bem interessante Também, né Bem sutil É que as casas quebradas Tanto aqui No parque agradável Quanto lá em Fontes Salgadas Agora foram Consertadas, né Essa casa tinha um tronco Aqui, tava toda quebrada Agora ela está toda bonitinha Aquela casa, né Idêntica lá em Fontes Salgadas Também está desse jeito Ok E outras casas Também mudaram, né Essas duas casas Aqui do lado de colinas Eram bem diferentes Agora elas estão Desse jeito Eles estão tentando Dar uma mudada No design das casas Aí espalhadas pelo mapa Eu acho isso bem legal E aqui bem do lado Dessas casas Tem um novo animal Agora tem um coelho Aqui nessa montanha Bem perto aqui De colinas, né Entre colinas e margens Esnobs Tem um coelho de madeira Aqui bem legal Então você pode vir aqui Provavelmente, né Tem a ver com alguma missão Futura aí nessa temporada E outro animal Que eles adicionaram no mapa É um porco Um porco de tijolo Fica aqui do lado Da cidade da sorte Em cima de uma montanha Esse porquinho aqui Bonitinho, né Então eles adicionaram Dois animais Nessa temporada Um coelho E um porco Essas duas casas Perto de Via do Varejo Mudaram muito também Estão com um design Bem moderno Eu gostei bastante E aqui bem perto De Campos Fatais Tem um detalhe Bem engraçado Eles colocaram as pedras Aqui agora Num formato De garfo e faca, né Lá no norte do mapa Tem um formato De guarda-chuva E aqui agora Tem um formato De garfo e faca E a última mudança Que eu percebi Foi aqui na mansão Dos heróis Agora ela está Mais destruída Do que nunca, né Toda temporada Ela fica cada vez Mais destruída E nessa aqui Já está caindo Aos pedaços Enfim, galera Essas foram as mudanças Que eu encontrei No mapa Nessa temporada 8, tá É claro que nessa nova Área do mapa Aqui que está toda Modificada Tem muitos detalhes Que eu não falei aqui no vídeo Senão ia ficar muito longo Muitas casinhas diferentes Algumas cabaninhas, né Mas acho bom, né Vocês caírem aqui Dar uma explorada Para ver o que tem de novo Nessa área do mapa Beleza Enfim, mano Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E deixe embaixo Nos comentários Alguma parada no mapa Importante Que eu não falei aqui no vídeo Porque vai ser útil Para todo mundo E mande esse vídeo Para seus amigos Também para eles Querem saber Das mudanças no mapa Nessa temporada 8 Muitos locais novos Foram adicionados E eu quero saber A opinião deles Qual local Que eles mais gostaram Beleza Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui